Música O final de semana será de adrenalina na cidade de Picos. Picos Pro Race vai acontecer cheio de adrenalina, um esporte e uma competição que já virou tradição lá na cidade modelo. Mais de mil atletas de todo o Brasil e até de outros países vão participar da maior prova de ciclismo do Norte e Nordeste, a Picos Pro Race. A edição deste ano traz quatro percursos com trilhas desafiadoras. A Picos Pro Race 2023 Origens tem 60 categorias divididas em dois tipos de prova, a prova ultra e a prova classic, onde a prova ultra são dois dias de competição, atleta correndo sábado e no domingo e a classic somente no domingo. Nós temos um percurso de 60 quilômetros no sábado para as categorias esporte e pró. E no domingo nós temos um percurso de 20 quilômetros para as categorias iniciantes, que é o percurso light, o percurso esporte com 50 e o percurso pró com 95 quilômetros. Então será um percurso bastante desafiador. A gente preparou trilhas inéditas e também colocamos trechos imperdíveis, que são trechos memoráveis da história da Picos Pro Race, para a gente botar os atletas para sofrerem na Picos Pro Race 2023. Serão dois dias de prova. A estrutura do evento já está sendo finalizada para receber os ciclistas no estacionamento do Piauí Shopping. A partir das quatro horas da tarde a gente já começa a nossa programação cultural, com apresentações musicais que vão até a meia-noite. A partir de amanhã às sete horas da noite, às dezenove horas, nós teremos a abertura oficial do evento e também o brief técnico para apresentar como será a prova do sábado para os atletas. No sábado nosso evento começa a partir das sete horas da manhã, com largada às oito horas da manhã em ponto, e a programação musical cultural a partir de nove horas da manhã até a meia-noite. No domingo nós teremos também a largada a partir das sete horas da manhã e evento até a meia-noite. A programação da Picos Pro Race ainda contará com exposições, apresentações musicais e culturais. Após a premiação dos atletas, o evento ainda terá em parceria com o governo do estado do Piauí o Festival Picos 40 Graus, com artistas reconhecidos nacionalmente. Sábado e domingo nós teremos o Festival Picos 40 Graus. No domingo, precisamente, às dezenove horas, teremos a apresentação do Detonautas, no Festival Picos 40 Graus, aqui na Picos Pro Race, e às vinte e uma horas da noite, a apresentação do Marcelo Falcão. Grande felicidade que a gente está unido com o Festival Picos 40 Graus para poder proporcionar um evento memorável para a cidade de Picos, nunca visto antes, o Picos Pro Race cada vez mais crescendo e trazendo boas coisas para a cidade de Picos. Além dessas apresentações, nós teremos feira de artesanato, feira de artes, feira geek, então são vários públicos unificados aqui na Picos Pro Race. Gastronomia também, teremos uma feira de gastronomia aqui, então venha com sua família, se divertir, durante todo o dia tem programação e a gente espera você aqui no Piauí Shopping, na Picos Pro Race 2023. Olha, tá aí, a show de bola é sensacional e muito preparo físico. Além do preparo físico, muito fator psicológico será utilizado dentro dessas competições, porque vem o preparo físico, vem o calor forte da cidade de Picos, mas acima de tudo, vem o contato com a natureza e a bike. Falando agora de futebol, hoje, amanhã e domingo acontece a peneira do Benfica aqui na capital piauiense. O futebol português vem em busca dos talentos do nosso futebol. Wesley é um desses talentos que busca o seu lugar ao sol para se tornar um grande jogador de futebol profissional. O sonho, acho que, na maioria, começa desde criança. Você começa desde criança e não foi diferente como para mim. Já trabalhei para a Escola Inflá, Rive, Cap, já me estaquei em vários clubes. Dentro desses clubes já fiz história, já me estaquei, ganhei campeonatos, fiz gol, fiz meu nome e estou procurando ir além. Está encontrando dificuldades em relação a ir a treinos, a disputar grandes competições. Dificuldades só financeiras, porque não é fácil. Para ninguém que está nessa carreira e que tenta, não é fácil. A gente tenta de todo jeito, qualquer oportunidade a gente pega, agarra, vai. E a gente luta e, se der certo, é agradecer a Deus. Você pretende já começar a sua carreira filiando-se pelo futebol do Piauí ou tem um sonho de ir mais além? Eu tenho um sonho de ir muito mais além. Não vejo nenhum problema se eu jogar em qualquer clube aqui de Terezinha, do Piauí. Olha, está aí, tem talento. Eu tive a oportunidade de ver o Wesley jogar no Boca Juniors, né? Sua franquia aqui na capital piauíense. E ele tem talento sim e vai tentar sua sorte junto ao Benfica. Falando de futebol profissional, a equipe do Autos não para de anunciar contratações. Visando, claro, o complemento e a sua permanência na Série C do Campeonato Brasileiro. Bruno, chega para reforçar a equipe do Jacaré. Olá, estou muito feliz de estar chegando aqui no Autos, né? Ficou muito feliz para seguir com todos. Espero poder contribuir com o objetivo do Lube, que a gente possa fazer uma grande Série C dentro do final, né? Então, estou muito contente, muito feliz. Espero não passar a camisa. Olha, está aí, o Autos anunciou mais três jogadores. Também teve algumas dispensas na equipe do Jacaré. Uma partida decisiva acontece no final de semana, domingo, na Arena do Guerreiro. Fluminense e Parnaíba estarão em campo em busca, claro, da vitória. Para o Parnaíba, a vitória vai significar o retorno para o G4, que é a zona de classificação do Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão no Grupo A2. Já para o Fluminense, tem que vencer essa partida e as demais que restam na 4ª Divisão. O Fluminense tropeçou várias vezes dentro de casa e fora de casa. E agora tem que correr atrás do prejuízo. Vencer todas as partidas, caso queiram a classificação. Porém, para essa classificação acontecer para a equipe do Fluminense, ele vai ter que trabalhar a matemática. Bom jogo, hein? Na Arena do Guerreiro, lá na cidade de Pedro II, para a Fluminense e Parnaíba, Campeonato Brasileiro da Série RD. Portanto, galera, essas foram as informações do esporte e do futebol piauiense dentro do nosso Boletim Esportivo. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.